Olá, eu sou a Maria. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Lift Detox Caps antes de efetivamente você comprar esse produto. Eu também tenho alguns alertas muito importantes para te dar, então preste bastante atenção no que eu tenho para te falar. Primeiro ponto de atenção é cuidado com o site no qual você vai comprar o Lift Detox Caps, porque hoje esse produto é comercializado apenas no site oficial. E para te ajudar eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E agora eu vou te contar o que é o Lift Detox Caps e se de fato ele funciona. Sim, gente! Hoje o Lift Detox Caps tem ajudado milhares de pessoas e dentro dele tem uma fórmula 100% natural e saudável que acelera sua perda de peso em poucas semanas. O Lift Detox Caps reduz o seu apetite, a sua compulsão por comida, reduz a sua vontade de comer doces e reduz o inchaço. Ele fortalece o seu sistema imunológico, sua concentração e energia. O Lift Detox Caps também melhora o funcionamento do seu intestino. Acaba com a retenção de líquidos, o Lift Detox Caps acelera aí a queima de gordura localizada. Acelera a perda de peso, o aumento da massa muscular. E então, você pode realmente confiar no Lift Detox Caps. Ele é aprovado pela Anvisa e está sendo usado por milhares de pessoas que estão tendo ótimos resultados com esse produto. O jeito certo de tomar o Lift Detox Caps é ingerir duas cápsulas por dia, 40 minutos antes das principais refeições, uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite. Você deve tomar todos os dias sem errar. Fazendo o tratamento dessa forma, no primeiro mês de uso, você já vai perceber os primeiros resultados com o Lift Detox Caps. Mas a maioria das pessoas conseguem aproveitar todos os benefícios desse produto e conseguem resultados mais definitivos com o Lift Detox Caps após três meses de uso. Cuidado com o site no qual você vai comprar esse produto, para não passar por nenhum problema. O Lift Detox Caps só é vendido apenas no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Eu espero ter te ajudado. Caso você tenha ficado com qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em te responder. five minutos, Jakos Caps